E aí pessoal, começando mais um vídeo, nesse vídeo eu vou mostrar aí o controle que o Michel encomendou, beleza? Encomendou mais controles, vamos mostrar aqui, beleza? Esse aqui é o controle original de Play 2, tá ligado no Play 3, beleza? Ixi, coloquei no S, até nem percebi. Enfim, ó, X, quadrado. Olho, tá apanhando. Bolinha. Ó lá, aqui não usa LR, mas tá tudo certinho, tá? Ó, o meu lógico também. Beleza? Ó. Ó lá. Perdi, que é de lei. Esse aqui tá inteiraço, né? Ó. Bonito, bacana, né? Tá tão difícil arranjar o controle original de Play 2 hoje em dia, né? Ainda mais nesse estado. Nossa, no Wester é muito ruim. Ó lá. Vamos colocar o de PC. Ah, peraí. Vamos colocar o de Play 3, beleza? Isso aqui só tá com detalhes nos analógicos. Eu tinha gravado, só que tem que desligar e ligar e colocar o controle de novo, sabe? Senão dá problema. Então vou reiniciar aqui. Então vamos lá, pessoal. Já coloquei aqui do Play 3. Beleza. Como eu disse, só analógico mesmo, mas tá funcionando. Até o analógico normal, ó. Beleza? Ó lá. O que eu falo é mais a borrachinha, né? O que eu falo é mais a borrachinha? Ó lá. perdi para a China vamos mostrar outro controle beleza é da Infinity é paralelo praticamente de brinde vamos lá já coloquei outro aqui select crédito beleza como é paralelo não tem como garantir quanto tempo vai durar mais ou menos depende né ah tá R2 e R2 nossa é horrível jogar assim aqui tem que tudo ir para o X quadrado vídeo analógico também beleza obrigado aí Michel pela confiança né pegou o controle de Play 2 original Play 3 e praticamente um de brinde aí para ele beleza obrigado Michel mais uma vez Deus abençoe um abraço e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.